Oi, oi gente! Bem-vindos ao canal Enelife TV. Eu quero convidar vocês a fazer junto comigo um passeio, um sítio-tour pela cidade de Santiago, no Chile. Aqui tem um turista, eu acho que esse turista é brasileiro, gente. Eu não sei ainda. Você vai fazer uma foto panorâmica aqui bem legal, sabia? O terceiro mar. Gente, olha que paisagem maravilhosa. Tô mostrando aqui, dá pra ver a capital praticamente inteira. Santiago, do ponta a ponta. Tô mostrando aqui pra vocês tudo em primeira mão no canal Enelife TV. Aí continuamos fazendo um sítio-tour pela grande Santiago, a capital chilena. E nós tivemos, assim, muita sorte porque nós estávamos bem aparados por um guia-turista muito bom mesmo. Então ele foi abrindo a história do Chile pra gente, como se fosse passando as páginas de um livro. É muito importante você fazer uma viagem assim pra fora. Você está com guia-turista porque a história fica muito mais interessante e você aproveita muito mais. Aí a catedral chilena tem vídeos, eu posto vídeo no canal onde eu mostro o interior da catedral. Linda, gente, linda, 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 linda mesmo. É uma praça aí, é uma praça bem grande, onde existem alguns prédios históricos, alguns prédios importantes do governo chileno, da organização do Chile como país e da capital em si. Muito interessante. Como eu ia falando, é bem pertinente ter um guia-turista. Por exemplo, aí é o Marco Zero. Ele trouxe toda a história, contou toda a história pra gente. Quando a gente compara com algumas outras cidades que você já conhece que existe o Marco Zero, você sabe que dali é onde partiu toda a questão, o desenvolvimento da cidade. Então, Santiago não é diferente. Mas o guia-turista, ele nos abriu, nos contou, falou todo o processo, toda a história. Então, é muito interessante, de grande valia você ter um guia-turista junto com você. Você entende muito mais. Aqui a gente está dando continuidade a outra praça. Na verdade, é uma praça gigante, mas elas são praticamente emendadas, não são juntas. Então, tem uma praça bem grande, onde fica todo o parlamento, alguns prédios históricos. Depois tem outras praças aí, menores, mas de grande importância também, porque ele trazia pra gente a história. Aí é uma rua, gente, que está inteiramente colorida. Há poucos dias tinha acontecido a Parada do Orgulho LGBT e no centro da cidade estava colorida um tapete de arco-íris maravilhoso. Dava um realce a esse calçadão, essa passarela aí, essa rua. É extremamente interessante. E foi muito gostoso, porque Santiago, eu indico, é maravilhoso e eu acredito que você não vai se arrepender se você for em Santiago. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. Grande beijo!